O terceiro fórum Arte, Cinema e Audiovisual ocorreu nos dias 9 e 10 de novembro no Centro de Artes e Letras. O evento teve por objetivo discutir a implantação de um curso de Cinema e Audiovisual na Universidade. A ideia é de que isso consiga ser feito até 2018. O primeiro fórum teve uma participação de dois professores da América Latina, de professores daqui e outros professores que puderam nos dar nesse segundo dia do evento já um apoio e uma abertura para uma discussão maior para como se pensar o cinema na Universidade Federal de Santa Maria a partir do Centro de Artes e Letras. Para o segundo fórum nos utilizamos também dessa mesma estratégia. Então, ao mesmo tempo que a comissão ia trabalhando no ponto de vista de resgatar informações sobre cursos de cinema no país, dos mais representativos, de fazer uma análise de currículo desses diferentes cursos, nós também tínhamos junto da equipe pessoas que tratavam de uma prática de cinema, que tinham uma vivência de cineclubismo. Então, pudemos com isso, já no segundo fórum, estabelecer quase que uma estrutura ou uma proposta de estrutura curricular para o curso. E nesse terceiro fórum, nós já temos um resultado para apresentar. Durante esse período todo, nós fizemos várias reuniões com a Prograde, com a própria reitoria, no sentido de tentar viabilizar para algum momento realmente a implementação desse curso. A ideia do fórum, tanto o terceiro quanto os dois primeiros, é ajudar a pensar o curso de cinema que pretende se instalar aqui no FSM. Em cada edição foram convidados alguns professores da América Latina, para eles trazerem suas experiências para os seus países. E a ideia é sempre, no final de cada fórum, ter um material, alguma contribuição que possa gerar algo que ajude na ementa do curso e na formação desse curso aqui dentro da FSM. Os dois fóruns, também nesse, a ideia sempre foi mesmo pensando como fazer um curso. ou como esses cursos da Argentina, do Chile, da Colômbia, eles atuam lá de acordo com os seus países. É pegar um pouco da experiência deles, da vida deles lá, do cotidiano deles, e ver como isso pode ser encaixado aqui e quais as diferenças que tem entre cada país também. Mas essa ideia de integração latina é algo que a gente busca bastante. Então, nas três edições sempre teve alguém de um desses países. Bem, me parece uma proposta óptima no sentido de começar o diseño de um curso em diálogo com um panorama audiovisual muito complexo, onde, por uma parte, operam as forças do mercado e forças que tiendem muito a um certo tipo de homogenização ou normalização de um panorama que parece regulado por esses muito poderosos, digamos, elementos do mercado. E, por outra parte, a função que faz a universidade como criadora de formas novas de intervenção e de criação audiovisual e de articulação entre a criação por uma parte e a geração de conhecimento por outra. Eu acho que essa é mais uma etapa que se vence para a consolidação definitiva de Santa Maria como um polo de produção audiovisual. Isso é uma luta antiga já, desde os tempos que eu ainda licionava aqui, e que depois foi uma nova tentativa agora há pouco tempo com o professor Rondon, e que também não deu certo, mas agora está tudo encaminhado, o curso de cinema vai finalmente decolar e vai passar a existir.